Estação Brasileira na Antártica será reinaugurada, a reportagem é de Nani Cox. O vice-presidente Hamilton Mourão inicia nesta segunda-feira uma viagem para a Antártica. Ele será o principal representante do governo na reinauguração da Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio em 2012. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro participaria do evento, mas por ordens médicas foi substituído pelo vice. O novo prédio recebeu investimento de 100 milhões de reais e conta com equipamentos de tecnologia avançada. A base será utilizada para estudos nas áreas de biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia. A estação de 4.500 metros quadrados tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. Uma usina eólica e placas de energia solar ficarão responsáveis por fornecer energia para as instalações. A base também tem salas de reuniões, academia, cozinha e ambulatório. Em 2012, um incêndio destruiu 70% da estação e deixou dois mortos. Para evitar que novas tragédias aconteçam, sensores de fumaça, alarmes e portas corta-fogo foram instaladas no novo prédio. Nas salas com máquinas e geradores, as paredes são feitas com um material ultra-resistente, que suporta o fogo durante duas horas sem que se espalhe para outras instalações. Cientistas da Fiocruz já confirmaram que devem conduzir pesquisas de microbiologia a partir da análise de fungos que só existem na Antártica. A Agência Internacional de Energia Atômica também afirmou que vai desenvolver projetos meteorológicos na base brasileira.